No episódio anterior, Carlos firmou seu primeiro laço com seu Bey, com o objetivo a conquistar uma vaga para Beistópolis. Porém, seus planos foram água abaixo, após ter perdido por um burst do Cleodragon. Mas com a sorte do destino, Carlos encontrou Cesar, que é considerado um doutor no Beyblade. Juntos, traçaram o objetivo de evoluírem o First Wolf, para torná-lo mais forte e despertar por completo seu poder oculto. E então, estão curiosos para a nova atualização do First Wolf? Então não saia daí, pegue sua pipoca e fique agora com o episódio de hoje. Oh, 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 oh Oh, oh 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 E eu me duro agora nos matou na O que eu estou aqui para o meu ego? São oнутérior morreria É o outro lado Z göra Eu vou te dar uma boa ideia E aí 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 É, eu na 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 O căn wadiere O căn é o ne na 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 certeza Não sei se minha parte de Jacella nê Um era de lápanha Una mais arr sorted Não sei nem se me fez Sim, eu não sei saber Entrando em despertar, First Wolf E está pronto! Agora é com você! Como First Wolf evoluiu, você irá precisar entrar em sincronia com ele novamente. E isso não será uma tarefa fácil. Então, treine bastante. Beleza! Agora já estou pronto para derrotar o André. Ei, espere aí! Ele não escutou nada do que eu disse. 3, 2, 1... Let it rip! Estou de volta! Quero só ver você derrubar meu First Wolf. Olha só! Bem de cara nova! Pena que não foi só você que evoluiu. Meu Cloud Dragon está muito mais potente agora. Mas vamos ver o que esse lobinho é capaz de fazer. Será uma batalha de dois pontos, beleza? Beleza! Beleza! Serão os dois pontos que eu vou arrancar de você com o Burst! Vai sonhando! 3, 2, 1... Let it rip! Let it rip! Vamos acelerar, First Wolf! Agora, garra do lobo feroz! O que? Aquelas asas nem sentiram o impacto! Isso mesmo! Meu bem foi projetado para repelir qualquer tipo de ataque! Mas não é só isso! Também posso contra-atacar! Disparo do dragão! Disparo do dragão! Não pode ser! Ainda não acabou! 3, 2, 1... Let it rip! O que? Não ativou a habilidade! Ha! 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 Não consegue nem manusear um Bey e acha que consegue me vencer! Ha! Ha! Oh! Eu ainda nem comecei! Quem rir por último rir melhor! Vai nessa, First Wolf! O que é isso? O Bey ficou mais rápido! Mantenha na defesa! Cloud Dragon! Já chega! Asas contidas! Cloud Dragon! É isso aí! Se prepara para o grande final! Carra do Lobo Feroz! Vai! First Wolf! É isso aí! É assim que se faz, parceiro! Não pode ser! Isso não vai ficar assim! A batalha entre André e Carlos está longe de terminar! Agora que ambos possuem habilidades surpreendentes, conseguem testemunhar batalhas emocionantes! Então, não perca o desfecho dessa batalha! Em Beyblade Burst Creator! Ableed! É isso aí! Oh 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 L packed Bom car져만 br GO последствием Parar acciones Respira cher T объ Performe Legendas por TIAGO ANDERSON